A doença do homem civilizado moderno está no fato de ele não crer em nada do que dizem as escrituras reveladas. Descrentes e infiéis não podem avançar em compreensão espiritual, pois não podem entender a potência espiritual. O pequeno fruto de uma figueira de bengala contém centenas de sementes, em cada uma das quais está a potência para produzir outra figueira de bengala, com a potência para produzir milhões de outros frutos mais. Embora essa lei da natureza aconteça ante nossos olhos, não podemos compreender como ela funciona. Este é apenas um exemplo insignificante da potência de Deus. Há muitos fenômenos semelhantes que nenhum cientista pode explicar.